Olá! Hoje vai ter que ser baixinho de novo, porque tudo aqui tem horário de silêncio. Aqui faz tanto silêncio que faz um pido no ouvido. Então vamos lá. Onde é que a gente tá agora? A gente tá num templo chamado Shigisangyozou-in. O Shigisangyozou-in fica no Monte Shigisangyozou-in em Nara, só que é um Nara mais perto de Osaka do que de Nara. Então hoje a gente tá hospedada num templo, olha só. Os futões ali atrás. O quarto é enorme, muito bonitinho. O templo é enorme. Gigante. Gigante. E a gente vai ter que acordar super cedo porque tem um ritual de fogo. 4h45. 4h45 da manhã, então hoje a gente vai dormir super cedo, senão não dá pra perder a hora da manhã. Depois tem um outro ritual, 5h30. 5h45. 5h45. Uma hora depois. 5h45 tem outro ritual e tem mais um depois, que ele marcou o horário fora. Ah, é. E aí depois disso, 7h30 é o café da manhã. Ou seja, até 7h30 a gente já participou de três rituais. Muita coisa já aconteceu até 7h30. Até 7h30 a manhã. Então tá. Então como é que foi o dia hoje? Hoje a gente também acordou super cedo. A gente foi pra... Miadima. Miadima. Era 6h25. A gente acordou 5h. A gente acordou 5h. Não, a barca era 6h15. Então a gente acordou 6h20. 5h20, assim. 5h20. A gente pegou a primeira balsa pra Miadima que é 6h15. E aí a gente foi pra Miadima. Chegamos lá. Tava maravilhoso. Vazio. Vazio, vazio. É... E a gente conseguiu tirar muita foto dos toris. Vazios. É... Inclusive, depois que o sol nasceu, o sol batendo no tori. Ficou muito legal. Conseguimos pegar a cena dele refletindo no mar. Né? Porque depois a maré baixa. Aí não adianta que você não vê mais ele refletindo. É... Então a gente conseguiu... É... Pegar bastante coisa bonita lá em Tsukushima Shirayin. Que é aquele tori flutuante no meio do mar. Pra quem tá assistindo agora, a gente tá falando baixo porque a gente tá... Dentro do templo. É... A gente tá dentro do templo. Então a gente... É... Não pode falar muito alto porque já tá maior silêncio. Na verdade, 10 horas eu tô aqui de recolhida. Só que tipo, o banho termina 8h30. Então tudo muito silêncio aqui. Tipo, tá maior silênciozão em volta daqui do quarto. E aí a gente saiu de meia dima. A Ju... Foi atacada. Ela foi pegar um bolinho. Eu falei, Ju, não come bolinho aqui na rua. Aí ela falou, tô com muita fome. Tô com muita fome. Eu falei, cara, não come porque tem chicar, né? Aquele bambi. Aí ela foi e pegou. Cara... Parecia... É... The Walking Dead. Do nada apareceram os cervos, né? Andando assim em direção a Ju, ó. Só... E começar... Aí a Ju foi correndo, guardou o bolinho na mochila. O que que eles fizeram? Ficaram... A gente... Cheirando a mochila dela. Falei, tá vendo? Falei pra não comer bolinho aqui. Do nada. Tem foto. Tem foto. Tem foto. Acho que eu postei. Não sei. Eu postei no meu. Então... Não coma bolinho perto dos bambis. Mas tava longe. Ele sente um cheiro de longe. Então não come nem perto nem longe. Ou seja, não come na rua. É. Aprendeu na Marvel. É... Então a gente conseguiu pegar o Itsukushima Shrine bem vazio. Depois... Ah, a gente foi no museu do Itsukushima Shrine, né? Que eles chamam de Treasure House. E é incrível. É muito pequeno. Ele é muito pequenininho, né? É, muito pequeno. Mas tem muita coisa irada. Tipo... Tem várias armaduras de samurai. Tem várias espadas reais. Tipo... Históricas. Tem... A placa de metal que tem no Itsukushima Shrine. A real. Tem lá dentro. Né? A original. Aquela que tá lá no Itsukushima Shrine. A revitalizada. A reformada, né? A cópia. Enfim. Tem muita coisa muito maneira. No museu de lá. E não vai... Quase ninguém vai lá. A maioria só compra o ticket pra ir no santuário. E não vai no museu. E o museu é muito legal. Aí tá bom. Aí a gente saiu dali. É... Deu tempo da gente passar na ruazinha que tem em Miyajima. Que é uma ruazinha de comércio. Ah... Nossa. Perdição. Perdição. Ainda bem que a gente não tinha tempo. Então... A gente passou correndo. A gente só comprou isso aqui, ó. Que é um doce tradicional de Miyajima. É... É mumidi, né? É aquela folha de outono. Então... Aí eles vendem essa folhinha de outono, né? O desenho. Em formato de polinho. É... Esse é um doce mega tradicional de Miyajima só. Eventualmente você vai encontrar em algumas lojas em Hiroshima. Mas fora isso você não encontra. Ou talvez no aeroporto. Mas é tradicional de Miyajima. E aí a gente foi lá comprar e meter o pé. Ou seja... Se você quer conhecer Miyajima... Fica mais de um dia lá. Porque tem muita coisa pra conhecer. Principalmente de comida. Nessa ruazinha. Várias coisas diferentes pra conhecer. Então aproveita. Fica lá bastante tempo. Muito bom. E aí... A gente saiu de Miyajima. É... Quando a gente saiu... Já tava lotado. Lotado. Tipo... Tava tendo excursão de escola. Tava tendo excursão de escola. De novo. De novo. Tudo quanto é lugar cheio de criança hoje. É... E aí... Ela manda em fotos depois. A gente vai postando as fotos. Com o tempo. É muita foto. É... E aí a gente... Saiu de lá. Foi pra Hiroshima. Pegou a mochila. Que a gente ficou num hostel. Bem ali do lado da estação. Que pega a barca. Pra ir pra Miyajima. Super barato. Super barato. Acho que a gente pagou 29... 29 dólares. Por pessoa. É... E muito bonito. Assim... Tem vista pro... Tori. Pro porto. É... Tem vista pro porto. Ele tem um... Um rooftop. Qual o nome disso? Um terraço. Tem um terraço. Enfim. Bem legal. O hostel. Muito legal. E aí a gente saiu de lá e foi pra Hiroshima. Conhecer o Peace Park de Hiroshima. Né? Então a gente foi lá. É... Antes comer o... Ah... Verdade, gente. Foi no Okonomimura. 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 Que é... É uma... Como se fosse um prédio. Cheio de loja. Três andares. Cheio de loja de Okonomiyaki. Então é bem legal pra quem gosta de Okonomiyaki. Ali vende mais o Okonomiyaki estilo Hiroshima, né? Mas tem vários assim que eles fazem o próprio estilo. A gente comeu de ficar triste. Nossa. Era muita coisa. Gigante. 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 E o Okonomiyaki de Hiroshima vem com muito macarrão. Demais. Ele é muito grande. Sério. Muito grande. E aí a gente foi lá num... Que o cara... Ele era muito engraçado. Ele ficou quieto o tempo todo. Só a menininha que tava atendendo a gente. No final das contas, ele veio perguntar de onde a gente era. Quando a gente falou que era do Brasil, ele parou, olhou, olhou. Falou assim... Obrigado. Aí depois ele sacou um caderninho que ele tinha guardado dele estudando várias línguas. Aí tinha... Ele tinha lá escrito... Obrigado. É... Bom dia. É... Esse é o meu restaurante. Te adoro. Te adoro. Muito engraçado. Aí ele começou a falar com a gente em português. Assim... Só repetia, né? E ele não sabia muito bem. Assim... Mas muito legal. Aí a gente saiu de lá e foi no Peace Park. No Peace Park aconteceram vários... Vários... É... Tipo um rituais, né? Rituais de homenagem. Que eu nunca tinha visto antes. De várias crianças nos parques. Tipo... Muita, muita, muita escola. E cada turma, cada escola parava... Lá no Peace Park de Hiroshima tem o memorial da paz das crianças. Principalmente lá elas paravam e faziam um ritual, cantavam, entregavam... E botavam lá mais um... Um daqueles... Não sei se vocês já viram. Que é como se fosse um mobile gigante cheio de... Cheio de... Tô com tori na cabeça. Cheio de tsuru. E aí eles penduravam mais lá. Enfim... A gente filmou tudo. Muito lindo. Muito lindo. Foram vários colégios. E cantava, né? E cantava. Todas as crianças cantavam. Sim. E depois elas... É... Faziam uma leitura lá e tudo mais. Enfim... Muito legal. Aí a gente saiu dali super correndo porque a gente precisava vir pra esse tempo. Que a gente tá hoje. Porque é muito longe. Tipo assim... A gente saiu três... Três? Três e meia. A gente saiu três e meia de Hiroshima e só chegou aqui seis e meia. Não, sete. Sete. Sete e dez. É, sete e pouca. Ou seja, longe pra caramba. A gente teve que pegar um shinkansen, dois trens e um ônibus pra chegar até aqui. Mas... Já valeu a pena. Muito legal esse... Esse templo. É um achado. Pra quem chegou depois, a gente tá hospedada num templo. Por isso que eu tô falando baixo. Porque tá muito silêncio aqui. Tem toque de recolhida às dez. E oito... Tem horário de banho. Tem tudo direitinho. Fala do banho. Ah, então o banho... Eu fiz stories do banho. Por quê? Não apareceu ninguém pelado. Pode ver tal stories. Não tem ninguém pelado no stories, não. O banho é aquele banho mega tradicional. Então, tipo, aquele que eles chamam de shower room, né? Que é um quarto de banho. E aí você recebe a toalhinha, o kimono e você toma o seu banho compartilhado, né? Então, você vai lá pra se limpar na frente de todo mundo. Só que aqui é separado masculino e feminino. E aí depois você entra no furô, né? Que é aquele banho de água quente. Tipo uma piscininha pra você dar uma relaxada. É... E é muito legal, gente. Sério. E aqui é super tradicional. É muito bonito. O templo é enorme. Então, amanhã, como a gente falou antes, a gente vai acordar quatro horas da manhã. Porque quatro e quarenta e cinco tem o primeiro ritual, que é o ritual do fogo. Cinco e quarenta e cinco tem outro ritual. Que eu esqueci de que que é. Ah, tá melhor, mas seis e meia tem outro. E seis e meia tem outro ritual. Às sete e meia é o café da manhã. E aí, depois disso, a gente deve dar uma rodada aqui dentro. Porque tem vários prédios diferentes. Cara, tem um caminho lindo de lanterna em tudo quanto é lugar. Enfim. É isso. Esse foi o dia amanhã. É dia de Nara. Só que a gente vai ficar um pouco mais do que a gente tava esperando aqui no templo. Pra conhecer mais, porque ele é lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ficar e explorar aqui. Né? E aí, a gente deve ir pra Nara só pra conhecer. Só pra mostrar um pouquinho do Tudaiji, do Nara Park, né? Sem ir nos outros templos que são um pouquinho mais distantes. Pra poder aproveitar esse templo que a gente tá aqui. Então é isso. Agora a gente tem que desligar. Por quê? A gente já tá fazendo muito barulho. Tá muito silêncio. Tá muito silêncio aqui. Até dói o ouvido de todo silêncio. Tu faz um zumbido. Silêncio tem barulho. Silêncio tem barulho. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. E amanhã... Amanhã vai acordar cedo pra caramba. Então a gente tem que dormir daqui a pouco. Daqui a pouco. Tô sofrendo por antecedência. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.